Meu último episódio deve ter sido frustrado de... frustrante de se assistir, porque... Ah, simplesmente... Primeiro, observem isso. Tá vendo? Essa gosma... essa gosma aqui, dormindo em cima desse lugar. Yeah? Aham, ele tá dormindo. Ele permanece dormindo. Me deixa em paz, o mestre está na floresta ao norte do rio. Ok, eu não consideraria aquele N como norte, mas aí é o jogo. O jogo te dá uma dica, e foi alterado onde você consegue o espelho nessa versão para algo que faz muito, muito mais sentido. Que é simplesmente estar do outro lado do rio, no cemitério. Da mesma maneira que ela disse a NPC, e... Yeah, todo aquele tempo que eu fiquei sofrendo foi meio desnecessário. Ah, a propósito, eu só sei disso porque eu encontrei... Ahn... Uou! Esse jogo completamente jogado aqui. Ok, como lidar com essa situação? Oh, isso é horrível. Oh, eu detesto o que está acontecendo aqui. Qual é? Deixa eu pelo menos atacar um de vocês. Ok, quer saber? Eu vou... Uau! Eu... Ok! Oh, meu Deus! Consegui atacar um ali. Ok, 10. Quer saber? Isso é... Bem difícil. Surpreendentemente difícil. Oh, qual é? Ali eu penso que... Ele... Hmm... Eles ficam em elevações aqui que realmente me enganam. Hahaha! Ah, ok. Quer saber? Eu acho que isso vai ser muito mais fácil. Meu, como? Yeah, não. Tipo, simplesmente tentar dizer... Ah, não parece ser algo produtivo. Mas, enfim... Cemitério. Aqui nós temos o cemitério. A propósito, este... Cara aqui com o bigode chinês. Isto é um goria. Aparentemente. O que é completamente... Não o que eu imaginava. O herói é... Como é que descansa aqui? Ah, épica Dragon Quest referência. Sem dúvida alguma. Ah, isso sempre esteve aqui. Eu não tenho certeza. Oh, ok. Tudo bem. O importante é que eu permaneço com o espelho aqui. Quer saber? Tudo isso foi uma completa estratégia para eu voltar para cá de uma maneira mais conveniente. Ah, enfim. Mulher do espelho. Você é a mulher do espelho? Por favor, deixa eu te ajudar. Não, você não é a mulher do espelho. E você é a mulher do save. Então... Não, 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 não. No segundo lado ali. Eu vou ignorar ela ali completamente. Porque não tem motivo nenhum de se preocupar aqui. Ah, você? Não. Era uma mulher do espelho, não uma velhinha do espelho. E é, você tem que esperar geralmente a saída de casa. Oh, você encontrou o meu espelho? Siga bem aí, os bons. Ok. Normalmente você encontrava aqui o espelho. É, ali está ele. A mulher simplesmente desapareceu completamente. Utilize essa magia para recuperar a sua vida. E é... Sessenta. Uau, isso consome um monte. Ok, círculo terceiro é o oeste. Ok. O quão importante serão esses círculos de rochas? Eu não tenho certeza, mas... Sem dúvida alguma não quero que eventualmente... A gente sofra muito em termos de achar eles quando isso for necessário. O que vai ser... O que vai ser... Ou sim, eu tive que ir ler um guia... Que indicava para onde a gente tinha que ir. Death Mountain é o próximo lugar, não é? Sendo Death Mountain. Tipo... Yeah, Death Mountain é o lugar que tem o labirinto rio. O que é aquela gosma ali embaixo? Ok, eu não sei o que é aquela gosma ali embaixo, mas evidentemente... Ela é importante de alguma maneira. E eu estou intrigado sobre qual maneira isso poderia ser. Oh, isso aqui é um lugar... Ok, eu sei como você chega ali. Agora nós temos música da Death Mountain. Olha para isso. Olha para este lugar. Ok, vamos fazer isso aqui na raça. Quer saber? A intenção é que você faça isso aqui na raça. Então, yeah, de fato, vamos fazer isso aqui. Vamos jogar bem. Agora eu sei como... Oh, yeah, uma coisa que eu... Sério. Uma coisa que eu devo mencionar é que, aparentemente... Aqueles inimigos eram Iron Knuckles, não Dark Nuts. Eu simplesmente não sabia. Mas é, agora eu sei lidar com eles, então... Fácil. Simplesmente sempre atacar ali é algo bom. Ok. Nós temos Octorox. Octorox são... Oh! Bom. Não sei por isso. Oh, experiência. Ok, não é a melhor experiência do mundo, mas é... Oh, uau. Isso poderia ser considerado uma piada em algum planeta. Ok. Esquerda ou direita? Justamente, isso aqui parece... Meio lógico. Então... Yeah, não. Vamos fazer isso aqui na raça. Oh, sim, sim, sim. Esses são os inimigos que te perseguem. Eu vou, simplesmente, tentar ir rápido aqui. E eu, simplesmente, posso... Isso foi estúpido? Bloquear os tiros e... Yeah, de boa. Talvez seria bom tentar conseguir experiência, etc. Mas eu não sei. Yeah, eu posso ir para a esquerda ali, mas... Você não pode, tipo, ir para a direita ali também? Eu não sei. Depende. Novamente. Vamos fazer isso aqui na raça. De boa. Porque assim tudo vai estar ok. Eu imagino que isso aqui deve ter tido sua dificuldade diminuída, porque... Ouvi dizer que era absolutamente excruciante isso aqui originalmente. Ah, vamos para a direita aqui, porque eu estou curioso sobre aquela floresta. Yeah, tipo... Ah, mas aí? Ok. Um elevador dentro de uma camada. Ah... Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu agora estou em ligeiro pânico. Ah, aquele cara com o machado. Será que eu deveria mexer com ele? Eu não sei. Hum... Espera aí. Dá para você... Ok. Eu não sabia que dava para você fazer isso, mas dá para você atacar para baixo. Enquanto você está no ar. Como eu não percebi isso até agora, eu não sei, mas isso... Por que a gente ir para cima? O quê? Eu acho que isso aqui deve ser o que torna esse lugar confuso. Ah, eu poderia ter feito isso de 10 mil maneiras melhores. Ok, tudo bem. Vamos para cá para ativar um checkpoint. O que há com esse cara com o machado? Ok. Ah, ele me atingiu. Hum... Setenter. Provavelmente deve fazer bastante dano. Isso leva a gente para cá, que simplesmente levou a gente para trás. E é isso. Não foi as melhores decisões que eu poderia ter feito, mas relativamente de boa. Esses inimigos realmente simplesmente saem atravessando paredes. Fada encontrada. Ok, legal. Eu acho que não dá para escalar aqui, então... Ok, tudo bem. Agora eu sei o significado das florestas. Elas são... Checkpoints. Absolutamente aceito tranquilamente tais checkpoints. Ok, dá uma bloqueada. E vamos continuar bloqueando. E vamos em frente. Eu gostaria de saber para onde estou indo. Meu, você vai ter que retornar aqui em algum momento, não é verdade? Na Death Mountain. Simplesmente para destruir aquela rocha. Eu acho que isso vai acontecer. Dá para eu pegar... Yeah! 50 pontos de experiência. Esse jogo... Um jogo no qual você simplesmente tem que fazer tudo... Tem que fazer tudo com muita calma. Ok? Muita calma. É fácil esquecer isso, mas é... Tipo, trate como se fosse Castlevania. Meu, eu realmente não sei se ir para a esquerda ali é algo bom ou não. Qual é? Esses inimigos, eles saltam. Não saltam? Eu não tenho certeza... Eu acho que se eu utilizasse Jump ali, isso não iria me ajudar. Oh, yeah, eu não posso nem atacar esses inimigos. Estilo... Como? Como, Rainhos, eu consegui jogar tão mal aqui? Ah, jogo, porque... Morte está em todas as... O que é que é isso? Aquele inimigo... Ei, ei... Esse é aquele inimigo, tipo... Se mandar dali... Se manda... Por favor... Ok. Tá bom... De fato... Ganon... Oh, vou ter que seguir pela esquerda aqui toda vez... Yeah? Certamente. Uau! Que vergonha absoluta. Ei, mas a gente pode tomar um caminho diferente aqui. Um caminho diferente, um caminho diferente. Se vai valer ou não, eu não sei, mas... Certamente podemos tomar um caminho diferente. Ainda bem que você não precisa falar toda vez com os malas aqui que deixam você passar. Mas... Ou sim, esse lugar. Esqueci completamente. E aí, ali por baixo é algo que só realmente vai se tornar relevante depois que eu puder nadar ou... Remar ou sei lá o que o jogo vai querer. Propósito de elfo. Vamos ver se eu tento manter a minha espada, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer tal coisa. Ok. Seguindo para cá. E aí, isso... É uma situação... Ok, quer saber? Tranquilo. Bom... Eu consegui pontos ali. Não sei. Yeah, tem alguns inimigos que simplesmente são mais fáceis porque eles são vulneráveis ao seu raio laser ali. Bom, para falar a verdade, aumentar a sua vida não é algo que, tipo... Tecnicamente dificulta o jogo nesse aspecto. Porque eu acho que é... Oh... Goryan, por favor... Eu... Eu... Quer saber? Vamos usar Protect. Vamos usar Protect aqui agora. Um... Dois... Yeah... Poderia ter lidado melhor com tudo isso. Vamos descer. Não. Não vamos descer, não. Vamos simplesmente acabar com esse inimigo aqui. Sem levar pancada. Beleza. Maravilha. Espera aí. E aí, para a direita aqui, vai me levar para onde? Para onde, de fato, eu serei levado? Porque depende... Oh, qual é? De novo você... Ok. Ataque. Oh, yeah! Eu não usei Protect ali. Importante se lembrar se você usou Protect ou não. Oh, espera aí! Devo. Quer saber? Eu vou. Oh, isso não te cura completamente. Um pouquinho frustrante, mas tudo bem. É. Ok. O que a gente tem aqui? Nós temos uma floresta e não iremos para mais lugar nenhum. Ok, tudo bem. Nós temos mais um desses lugares de pontes. Ok. Deixa eu cair fora. Beleza. E com isso, a gente acaba aqui? Meu, que tipo de labirinto você está contando? Oh, oh. Joga, você não quer que eu dê saltão, não, né? Oh! Você arremessa. Machados não podem ser defendidos. Ok. Isso simplesmente significa que eu posso saltar por cima dele, na verdade. Oh, espera aí. Eu sei como lidar com esse inimigo. Um pouquinho da ameaça, mas eu sabia como... Ei, olha, o jogo te dá magia ali, se você pular o que... Honestamente, não parece muito bom. Meu, como... Eu não sei se isso aqui é algo bom. Ok, tem um coreia estilo básico aqui. Meu, sou extremamente ruim em lidar com eles, pra falar a verdade, não é? Tipo, basicamente, eu, tipo, desisto quando um aparece diante de mim, ao invés de, sei lá, jogar o videogame. E eu deveria, definitivamente, não desistir, em tais circunstâncias, mas, ah, tudo bem. Mostravelmente, mas porque eu acho que essa tentativa de chegar não sei onde não vai ser bem sucedida. Mas, tipo, isso... Seria uma profecia que se cumpre, então, não. Tipo... Oh, qual é? Oh, qual é? Quando aquela situação acontece... Oh, oh. Um, dois, três. 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 Ok. Eu quero essa magia. Eu irei adquiri-la. E vai ser incrível. Oh, oh, oh. Yes. Hill. Meu. Extremamente útil. Já imaginou fazer isso aqui sem aquilo? Ah, ok. Realmente, ainda não sei para onde eu estou indo, mas tudo bem. Isso... Eu espero que esteja progredindo aqui. Porque, tipo, se eu tiver que fazer isso aqui múltiplas vezes, cada uma das vezes subsequentes vai ser mais fácil. Por mérito de... Bom, não tem como eu utilizar magias. Oh, qual é? Sério? Dois. Morte. Eu poderia ter feito isso de uma maneira muito melhor. Ok. E é, eu acho que tem uma ordem específica aqui que eu poderia tomar. Meu, o problema é que eu não sei qual é o meu objetivo. Qual? Não me diga. Ah, qual é? Tipo, eu sei exatamente quando eu tenho que atacar. É, é simples. Oh, piece of art. Oh, meu Deus. Lugar correto de se seguir. Oh, temos mais vida. Estamos aqui. Eu quero estar aqui. Eu não sei. Eu posso entrar aqui. Isso é simplesmente um lugar... Um canto simples aqui. Oh, qual é? Não, não. Peraí. Eu pensei que isso... Ok, isso é de volta em Death Mountain. Eu vou me proteger. Eu vou me proteger. Eu vou me proteger. Ok. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou pensando que isso é uma ideia boa? E é? Eu não vou para o outro lado desse lugar. Absolutamente não. Esses inimigos reaparecem. Legal. Exceto que eu... Peraí. Aquilo é um quebra-cabeça. Aquilo é um quebra-cabeça. Vocês viram? Vocês viram? Vocês repararam? Vocês perceberam? Porque eu vi, eu reparei, eu percebi. Aquilo é um quebra-cabeça. Extremamente... Extremamente... Bom, eu ia dizer extremamente quebrador de cabeça. Não é. Provavelmente faz aquilo se mexer. Eu quero ir para a floresta. Ok. Eu não tenho ideia se eu queria ou não. Ah, não! Não! Aranha! Aranha! Péssima situação para mim. Meu... Ok. Aquele cemitério, eu deveria ir para lá? Ou eu deveria... Deveria não ir para lá. Eu acho que seria uma boa ideia eu me curar aqui a propósito. Ok. Oh, isso aqui ainda é... Ok, de novo com essa palhaçada. E vamos nos curar imediatamente. E eu posso descer... E descer... Oh! Olha! Um circo de pedras! Incrível! Ah, qual é? Sai daqui você. Extremamente me atrapalhando. Meu, isso é uma situação realmente ruim. Muito ruim. Mas ok. Pelo menos eu recuperei um pouquinho de magia para utilizar a Protect de uma vez. Isso vai ser uma caverna. Ah, qual é? Eu não gosto do fato daquilo ser uma caverna. Ah, e aranha. Tipo, tudo aqui se multiplica. Para pesar nas suas costas. Ok, o que é isso? O que é isso? Não sei se eu deveria ter tentado ir para o cemitério nem nada. Eu estou tendo problemas com inimigos básicos aqui. Ok. Aranha edição vermelha. Não faz tanto dano. Ok. Definitivamente eu não quero ir para lá. Vamos ser rápidos aqui. Ótimo, ótimo. E aranha edição vermelha... Oh, só dois! Ok. Tudo bem, vamos não se preocupar. Eu espero que eu não caia na lava. Tem uma vida ali. Eu não tenho jump. E agora, de repente, o motivo dessa aranha existir aqui se torna transparente. Ok. Oh, pera um momento. Yeah, isso se torna transparente. Bem transparente. Hum. Bem transparente. Ok. Vamos simplesmente pular. Eu não quero aquela vida nesse momento. Meu, por que tem que ter morcegos? Ok, vamos lá. Um... E um, e dois! E um, e dois! Oh, não! Eu não posso ir para lá. Eu não posso ir para lá. Ahn... Ahn... Hum... Preocupante. E a nova meia? Qual é? Não seja atingido por inimigos fáceis de se atingir. Não faça isso. Ahn... Para o cemitério, nois... Fada! Oh, tinha uma fada ali. Ok, tudo bem. Versão vermelha deste inimigo. Tranquilo. Relativamente. Meu, essas aranhas, quando elas essem, são irritantes. Ahn... Eu tenho que atacar para cima e não para baixo. Para frente, eu deveria dizer. Esse lugar é absolutamente horrível. Eu tenho zero ideia de onde ir. Oh, não! Na verdade, eu simplesmente peguei uma direção que não foi frutífera de maneira alguma. Vamos lá! Vamos fazer mais uma tentativa aqui em Death Mountain. Eu quase consegui um nível. Foi realmente algo incrível ali. Mas... É, não sei se não ignorar níveis é uma boa ideia, porque eu estou fazendo aqui. Realmente não parece ser uma boa ideia. Olha, uma coisa que eu reparei aqui, que acontece bastante, é tipo, você simplesmente jogar mal quando você perde a paciência, quando está repetindo algumas coisas que você já fez. E nesse jogo, considerando o dano que tudo faz, isso pode sair do controle bem rápido. Tipo, aqui eu posso simplesmente ser cuidadoso, ia ficar mais com o laser e etc. E é, isso vai demorar mais. E daí? Posso demorar à vontade. Eu posso demorar à vontade. Não tem nenhum timer apertando a gente, nem nada. Então, eu posso simplesmente seguir com cuidado. Novamente, como o MC de Castlevania. Castlevania... Ah, existe. Ok, aqui. Aquilo foi simplesmente profundamente estúpido, mas... Ei. Ah, eu deveria... Ah, quer saber? Não importa o que eu deveria ou não deveria. Meu, se eu pudesse recuperar corações, eu acho que isso... Seria algo que... Peraí, pra onde que eu estou tentando ir mesmo? É, para onde? Para onde eu estou tentando ir? Uma excelente pergunta. Meu, no lado da esquerda eu não cheguei a chegar no fim. Ali, ali, ali. Tem um lugar aqui que realmente aparenta ser um lugar, um destino. É pra lá que eu quero ir. Se realmente isso vai ajudar a gente a progredir, eu não sei. Mas é um lugar no qual, teoricamente, a gente pode ir. Ah, sim. Esse lugar aqui do Socorrox. Certamente o momento favorito de todos em Zaldadores. Ok? Agora, salto por cima. Defendo, ok. Defendo, ataque. Ótimo. Ataca. E... E é isso. Isso não foi ideal. Mas progresso acontece. Tipo, esse caminho parece especificamente feito para ser mais... Sim! Eu morri! De uma maneira vergonhosa. Basicamente, eu nem sei se utilizar Jump é uma boa ideia aqui. Ou não. Porque é o possível, gente. Fazer isso de boa. Usar Jump pode me atrapalhar. Mas eu vou ser covarde aqui. Ou... 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 Bom, isso é ruim. Ou... Peraí, se eu... Ok, salte, por favor. Dá pra ir pra... Pra água. Seria maravilhoso. Seria incrível. Vai pra água. Sim, eu sei. Está no seu RNG. Ir pra água. Está no seu RNG. Vai pra água. Obrigado! Isso poderia ter sido... Não, isso aqui não é nem difícil. É, chegamos aqui. Num buraco. Vamos... Cair nesse buraco. Ok. A gente caiu no buraco. Isso é bom? Isso é ruim? Eu não sei. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Não me... Não sei se é bom. Não sei se é ruim. Mas... Aconteceu, sem dúvida. Ok. Vamos fazer isso uma única vez. E agora a gente está desse lado onde... Qualquer coisa pode me derrubar. O jeito que o... Link escorrega. Por favor, me diga que isso... Oh! 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 Estamos aqui! Ah... Com a vida. E eu vou deixar essa vida de lado. Porque aparentemente elas não dão respawn. Oh! Eu não sei se elas dão respawn ou não. Nessa versão do jogo. Nessa versão do jogo. Saber isso seria de tremendo valor. Por favor. Ah... Mas... Tá bom, então. Pelo menos a gente chegou no fim. Peraí, eu posso sequer... Sim. A gente chegou no fim. Seria legal coletar aquela fada. Mas não. Oh! Ok. Hora de usar a Protect. E hora de acabar com um desses caras. Sim. Tem um caminho com... Ah... Isso é importante. Tipo, deserto é bom. Deserto é super bom. Muito melhor do que você poderia imaginar. Tipo, você pensa... Ah, um deserto. Geralmente eles são inóspitos. E agressivos, etc. Mas... Ok. Esse lugar tem uma gimmick. Esse lugar absolutamente tem uma gimmick. Não sou capaz de... Ok. Deixa eu simplesmente... Ya. Ok. Acabar contigo. Ótimo. Você também. Você também. Ah. Você também. Yeah. Ei, de onde você veio? De onde você veio, palhaço? Ok. Hum. Oh, oh, oh. Vocês viram? Isso virou. Isso virou. Oh. Intrigante. Cosma? O que é isso? Por que é isso? Eu não quero ser atingido por você. Você é uma pessoa. Você é alguém que eu posso... Destransformar de alguma maneira. Eu acho que a possibilidade... Tipo, não foi feita uma menção justamente disso. Na última cidade. De... Ahn... Eu... Peraí. Eu acho que eu tenho que utilizar Hill. Aqui, não é? Ok. Eu consegui 50 de experiência aqui. Isto... Não me ajuda neste momento. Ok. O quebra-cabeça retornou, não é? Não? Eu cometi algum erro terrível aqui. Algo me diz... Que talvez. Mas eu... Simplesmente... Estou mais em dúvida do que qualquer outra coisa. Hum... Yeah, ok. Yeah... Não é somente eu nem sei o que me atingiu ali. Ok. Vamos utilizar Protect. Aqui. Porque... É claro. E o resto é o resto. Meu, isso... Esses dragões... São problema. Ahn... Definitivamente. Oh! Mas eles... São vulneráveis... Enquanto eles são morcegos. Oh! Bom saber. Ok. Não posso fazer aquilo. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Será que eu posso... Tentar... Seja lá o que aquilo foi uma segunda vez? Uau! Eu... Eu estou simplesmente... Oh! Ei! Ah! Ah! Oh! Hum... Isso foi bem ruim. Bem ruim de fato. Ahn... Mas... Ok. Eu vou cair fora. Eu vou cair fora. Por que você existe? Ahn... Game over. Estagnação. Oh meu Deus. Eu consegui um nível. Aumentar... Magia. Ah! Com certeza. Ahn... Seguir pelo caminho da direita... Absolutamente é pior do que seguir pelo caminho da esquerda aqui em Death Mountain. Ahn... Mas nós chegamos aqui onde eu potencialmente serei capaz de fazer alguma coisa de produtiva. Ahn... Já está aqui. Novamente. Tem uma parte que ele lança três. Enfim. Uma coisa que eu ia falar... É como... Obviamente... Ahn... Aquele inimigo... Deve ter sido a inspiração para... A Suzy em Delta Rune. Ahn... Oh meu Deus. Eu cheguei no lugar. Eu cheguei no lugar. Eu não sei... Mais... O que fazer aqui. Não! Não, 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 não. Eu vou cair fora daqui. Eu não estou numa situação... De... Lidar... Com isso... Ok. Realmente não estou numa situação de lidar com isso. Ir para a direita aqui me leva para... Zona de Octorox. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é neutro? O que é? Eu não tenho a menor ideia. Ahn... Meu... Uma... Uma vida seria... Recuperação. Yeah. Recuperação seria... Extraordinar... Yes. Yes. Eu já podia ter me curado ali. Mas tudo bem. Ok. O que a gente tem aqui? E a mesma coisa que a gente tem... Oh, eu não tenho o suficiente para utilizar Protect. Ahn... Isso é ruim. Novamente. Mas... Tá. Você viu? Ele atacou... Bem rápido. Muito mais rápido do que deveria. Ok. Ahn... Isso era uma situação de utilizar Protect, mas... Ok. O que é isso agora? Ahn... Recuperação de magia. Então... Pelo menos isso... É uma vitória. Yes. Suficiente para utilizar Heal de novo. Ahn... Não tenho o suficiente para utilizar Protect mais uma vez. O que seria... Olha... Maravilhoso. Mas tudo bem. Ahn... Eu acho que isso aqui... É um lugar no qual você tem que ir... Para progredir. Se não for bom... Bom... Isso... É um... Uma perda de tempo. Ok. Ataca enquanto você está no ar. É melhor... Do que atacar depois de aterrissar. Eu não sei porque eu não estou fazendo isso. Mas eu não estive fazendo. Oh! Ok. Platforming. Não caia na água. Ahn... Dá para sair do caminho. Se a gente poder acabar com esses... Bichinhos aqui vai ser... Oh! Uma coisa incrível. Oh! Quer saber? É para isso que servem bombas. Não é verdade? Oh! Por quê? Por quê? Isso permanece... Sendo... Por quê isso permanece sendo? E permanece permanecendo. Espera aí. Isso... Martelo. Isto é um martelo. Isto... É um martelo. Eu sei para onde ir. Chegar aqui não foi nem ruim. De modo algum. Só custou um pouquinho de tempo. Mas tipo, é tranquilo. Lembre-se. Como Castlevania. Olha só. Olha só. E é, eu provavelmente vou morrer aqui ou logo. Mas não importa. Eu tenho várias idas. Simplesmente fazer o touchdown ali vai ser tremendo. Ok, isso foi uma coisa que aconteceu comigo definitivamente, mas estou nem aí. Ok. 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 Ah. Ok. Martelo. Marcelo Marmelo. Martelo. É um livro que você pode ou não ter lido quando era criança. Eu não tenho ideia do que esse martelo faz. É, ele está aqui e ele obviamente era valioso para estar nos cafundós de Judas. E eu gostaria de saber agora se isso é capaz de destruir rochedos. Porque isso absolutamente ok é algo que deveria acontecer. Eu deveria ser mais agressivo com esses inimigos. Ah, se eu quisesse farmar experiência aqui, eu acho que eu até podia. Mas isso seria irresponsável de se fazer. Que é tipo, deixa eu testar o que fazer aqui. Oh, ter a capacidade de destruir rochas. Eu acho que vai abrir tantos lugares possíveis para mim. Ahá. Ok. Ok. Ah, o que eu ganho com isso? Eu não sei o que eu ganho com isso. Uma cidade, uma cidade seria, é tudo o que eu quero aqui. Eu quero chegar numa cidade, chegar num lugar onde eu posso salvar. Onde eu posso livremente viajar de um lado para o outro sem problemas. Qual foi o propósito disso? Qual foi o propósito de fazer o que eu acabei de fazer ali? Teve algum propósito fazer o que eu fiz ali? Eu acho que agora o jogo quer que eu vá no caminho direito. Aqui, destrua aqueles rochedos. Eu acredito que eu vou conseguir algo com isso. Ah, eu não cheguei no fim disso aqui, não é? Não morri. Oh, literalmente é impossível chegar no fim disso aqui, então. Yeah, eu só estava me confundindo aqui completamente. Ah, oh, yeah. Maravilha. Ok, vida recuperada, super bom. Aqui embaixo... Oh, não, 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 eu consigo. Eu consigo chegar no fim daquela espiral. Vai ser um pouquinho inconveniente. Bom, poderia ter feito isso aqui ser bem menos doloroso para o Link, mas eu não fiz. Ok, eu quero saber o que tem naquele centro. Tipo, eu tenho que destruir diversos? Eu não tenho a menor ideia sobre o que fazer com círculos de rochas. Simplesmente sair destruindo indiscriminadamente. Não, sair destruindo indiscriminadamente não fez nada. E eu não me lembro de ter visto nenhuma dica, então eu vou simplesmente abandonar este lugar por enquanto. Porque isso parece a melhor coisa de se fazer.